Teve várias mudanças, mas a que causou mais dúvidas para o pessoal foi em relação a questão do fiador e os casos que cabem a eliminar, o despejo eliminar. Essas aí seriam as principais dúvidas. Essas dúvidas que mais fazem. Precisa ou não precisa de fiador, doutor? No primeiro momento todos achavam que não precisavam, mas na verdade não acabou a figura de fiador. O que a lei fez foi simplesmente tentar incentivar os proprietários e as imobiliárias a não pedir mais o fiador. Não foi o que fizeram para incentivar. Eles facilitaram o despejo eliminado. Se você fizer um contrato de locação sem dirigir fiador ou qualquer outra garantia, em tese você conseguiria um despejo eliminado. O juiz daria 5 dias para a pessoa comprovar o pagamento do aluno dela, se não tem que ser despejado eliminado. Ocorre caso que na verdade isso não vem ocorrendo. O nosso noticiário infelizmente é amoroso, é lento, o juiz tem uma certa relutância em conceder despejo, prefere marcar audiência. Enfim, aí o que aconteceu? Os proprietários das imobiliárias ainda preferem o verbo e golfinhador. Então nesse momento a lei ainda não pegou. Enquanto os livros se acostumarem a conceder o despejo eliminado em caso de amparamento, talvez, ou suprimentos de qualquer outra forma contratual, as imobiliárias e os proprietários vão continuar pedindo o fiador. Eu tenho até, já vi ali, uma pergunta dessa área, que é a Maria do Rosário, do Alva Anais, ela diz o seguinte, doutor, eu assumi um compromisso como avalista do aluguel, só que ela não quer ser mais avalista, já está com 5 anos. Eu imagino que por algum entrave na relação, às vezes a pessoa é livre, deixa de ser compadre, é compadre, deixa de ser ou a avalista desse imóvel, ela pode fazer isso? É, na verdade, o ano correto é esse que é bom, né? A avalista é... Perdão, perdão. É, pra título de crédito. Exato. Bom, é, todo contrato tem um trato, né? O contrato tem dois, três, um ano, né? Mas aí que o contrato é talvez uma coisa de um ano. Então, acabou, acabou o prazo do contrato, vamos dizer, o contrato tinha dois anos, acabou o prazo do contrato, se a pessoa ficar no imóvel mais cinco dias, esse contrato se remota um prazo indeterminado, certo? Durante o prazo do contrato, o fiador não pode se exonerar daqui antes, ele tem que obedecer aquele seu contrato por dois anos, ele passará dois anos com o fiador, certo? Mas acabou o contrato, se tornando um prazo indeterminado, a lei, essa alteração na lei, ela estabeleceu, esclareceu o procedimento correto. O fiador teria que notificar um proprietário, com o administrador, com o administrador imobiliário, né? Notificaria a imobiliária implomando que, pelo fato do contrato, um contrato se comprado indeterminado, ele não deseja mais ser fiador naquele contrato, certo? Aí, ele terá que ficar com o fiador por 120 dias, ou seja, quatro meses. Ou até o locador, o locatário, perdão, o locatário apresentar o fiador, certo? Então, o prazo que ele tem que ficar com o fiador é quatro meses, ou pode ser menos, se o locatário apresentar o fiador. Agora, doutor, a responsabilidade, né? Isso é uma, muita gente leiga que aluga, e nós temos muitos imóveis alugados, em alguns pequenos, em vários mais afastados, e aí, quando termina o aluguel, fica aquela confusão, ó, chegou a conta de água, chegou a conta de luz. Muitas das vezes, a conta de água, de luz, de energia, ela superou o valor do aluguel. E aí, de quem é essa responsabilidade? O dono do imóvel termina pagando? De quem é essa responsabilidade? Como é que, até quando é a responsabilidade do equilíbrio que diz respeito a essas contas de luz imóvel? O caso do, quando ele é assim, no contrato de locação, ele é responsável pelo pagamento dos aluguéis e dos acessórios, né? Tem que se considerar acessórios, as contas de água, energia, do TPU, né? Isso aí é toda a responsabilidade do locatário. Então, durante todo o prazo do contrato e até a efetiva entrega das chaves, né? Mesmo que o contrato termine, mas ele continuar na aposta imóvel, a responsabilidade dele, até a efetiva entrega das chaves. É responsabilidade do locatário. Do locatário e se tiver fiador também, não mudou. Não tem jeito. Mudou. Eu sei que é uma pergunta óbvia, assim, mas eu entendo como um empresário íntegro. Primeiro como cidadão e segundo como empresário. É uma pergunta óbvia, as pessoas vão dizer, olha, pode até achar que estaria falando aqui louro, em cima. É aconselhável, é mais aconselhável mesmo que você, eu sou testemunha viva, é melhor você entregar para uma administradora de imóveis o aluguel para evitar, até por conta do know-how da estrutura. É melhor mesmo? Eu sei que a pergunta é óbvia, mas eu quero fazer. Eu sou parcial para falar, claro, mas, ao contrário do que muita gente pensa, a lei do inclinado não é tão simples. A relação ao catícia é um pouco complexa. Você pode alugar seu imóvel e você passar muitos anos por primeira vez, você não tomar as precauções representadas. Se não tiver um contrato bem feito, né? É, exatamente. O contrato bem feito, o pessoal também tem que observar a questão dos frases, né? Vamos dizer, um contrato bem feito, tem uma certa proteção legal. O pessoal que aluga diretamente do imóvel, ele dorme sempre de fazer contratos furos, né? Vou dizer, um ano. Todo mundo pega um formulário assim, compra na livraria, porque se alugou direto, faz um contrato de insógeno, coisa bem simples, né? Aluga um ano, de repente está acessando um contrato de insógeno. Então, na sua casa não pode receber a casa de volta, você não tomou as medidas necessárias, né? Ou seja, ele não pode pedir a casa sem motivo. Só pode pedir, nesse caso, só pedir para uso de ascendente ou descendente. Agora, se ele fizesse um contrato, né? de 30 meses, né? Quase 30 meses, né? Ele poderia pedir esse imóvel, né? Sem motivo nenhum. Então, são esses detalhes, né? Que uma imobiliária, uma advogada faz a diferença. O Paulo, lá do Alto Santa Maria, mora há 35 anos numa casa. E a dona quer pensar agora. Ele tem direito à indenização e ao uso capião, no caso, não sei. É direito ao uso capião, a pergunta. Ou indenização. Ele mora há 35 anos numa casa. E aí? É óbvio que ele não tem direito. O capião é que toda pessoa tem um óbvio como seu, né? Como seu, como sua propriedade, né? O que não é o caso. Ele sabe que o proprietário é um pilhinho e tem um proprietário, né? Ele sempre soube que o proprietário é essa pessoa que é o outro que é o outro. Então, não cabe nesse caso que o uso capião. E algum direito, por conta desses 35 anos? Pelo fato de ele estar 35 anos, né? Ele, o proprietário, pode pedir esse novo propriedade. Certo? Se o contrato de locação não tiver uma faula, né? Que diz que as vendedores não são indenizáveis, né? Ele nem as vendedores... Mas não resta dúvida, doutor, que é um caso bem complexo, assim, a olho nu. A gente não pode avaliar uma questão dessa, né? Não sabe se tem contato com as partes, né? Tanto de quem deu a casa pra morar ou quem alugou a casa, sei lá, não sei. Nem sei nem quanto tempo foi. Se deu pra morar, tá aí, eu tô alugando. Se tem contato. Então, a olho nu fica com tanto quanto difícil avaliar a situação. Pelo menos eu imagino. Ou não. Se o contrato for verbal, realmente tem um certo de dificuldade. Mas, pode provar. Chiminha, né? Outro tipo de prova, recílio, aluguel. Certo que tem dificuldade. Agora, se for um contrato escrito, claro. Porque, às vezes, não é caso de campeão. É um contrato uma casa não. A pessoa nunca vai ter direito ao domínio do imóvel, à propriedade do imóvel. Tem que ser paciente limpo. E, pelo fato de ter passado por mais de 5 anos do imóvel, o proprietário pode seguir o imóvel sem qualquer motivo. Não precisa de agendimento pra uso próprio, ou de acendente, ou de acendente. Nesse caso, pelo fato de ter passado por mais de 5 anos do imóvel, ele pode seguir por qualquer motivo. Ainda tem esse detalhe que, pelo menos, não é do meu conhecimento. A partir de 5 anos, não é preciso justificar. Não, eu quero um imóvel porque eu vou voltar a morar. Antes, em menos de 5 anos, precisa ter um ano. Se for menos de 5 anos, o contrato for de 30 meses, como já foi falado, né? Se o contrato for feito, for escrito por 30 meses, decorrindo os 30 meses, você também pode se pedir sem qualquer motivo. Certo? Se o contrato for de 1 ano, que está se renovando todo ano, 1 ano, 1 ano, 1 ano, 1 ano, e a pessoa passar mais de 5 anos, a partir daí o proprietário também pode ser de volta de novo. Sem qualquer motivo. Os inquilíbrios são obrigados... Já perguntou do prospectador. Os inquilíbrios são obrigados a pagar em 21? Se tiver uma cláusula escrita no contrato da alcação, que essa obrigação é definida, sim. Se não tiver escrita essa cláusula, a obrigação é do proprietário. A obrigação é do proprietário. Não tem resposta, mas eu vou colocar novamente. Como fazer para deixar de ser fiador de um contrato de alcação? Se puder ratificar. Isso é dessa forma, durante o prazo do contrato, não vota. Essa lei não nos permite. Acabou o contrato, ele terminou com o prazo indeterminado, você tem que fazer uma notificação do escrito, uma revisão de acepção, ou extrajudicialmente do agro educatório, e ele tem que continuar por 120 dias ainda com o criador. Ou até o momento de um locatário em crime negar um novo criador. Tá certo, doutor Janis. Eu não sei se você tem alguma outra informação que queira você passar. Por favor, se quiser passar alguma outra informação, colocar... Eu acho que aqui as principais dúvidas foram colocadas para o telespectador. Afinal de contas, é muito complexo essa questão do criado de aluguel, ela é muito complexa, essa relação, não é? Você tem alguma coisa para mim? Durante esses 20, 20 anos que a gente trabalha nessa área, sempre está surgindo coisa de volta, né? É uma área realmente que surge muito problema, né? O nosso leque de problemas é muito grande, né? Então, não tem ação nenhuma. Doutor, mas agora me veio agora. Essa questão de vocês, por ser uma empresa de 20 anos, já está aí, alcançou a maioridade. Nós temos aqui, dentre outros problemas, aqui, como gerenciador de imóveis, eu diria assim, essa relação com o IPHAN. Como é que eu vou? Porque, imagina um imóvel alugado a 10 anos ou a 5 anos para a mesma pessoa. De repente, vai sair ou precisa entregar, porque toda vez o contrato mesmo vai entregar o imóvel pintado, reformado, ou enfim, conservado. Como é que está essa relação com o IPHAN? Em relação à alocação, não tem, assim, problema, né? Porque o clima tem a obrigação só de pintar o imóvel e não vai mexer na fachada. O nosso problema maior é a parte de vendas, né? Porque o que eu receio muito grande dos proprietários é que cria imóvel na área tombada, né? Principalmente se eu li pelo centro, né? Até a próxima coisa da base. Por quê? Porque se você vai comprar o imóvel e não pode mexer na fachada. Então, realmente, o tombamento dos imóveis do Paraíba, infelizmente, desvalorizou um pouco os imóveis que sempre deu falta. É verdade, né? Não poder mexer no imóvel. Não, não pergunto. Doutor, aqui, mais perguntas chegando. Aluguei uma casa para o meu primo e não fiz contrato. Tem problema? É, na verdade, você fez uma piada. Você teve um contrato verbal, né? É. Você disse que alugou, você teve um contrato verbal. Então, esse contrato aí, ele está... é rejuízo pela equilibrada. Certo? Então... Então, vale, né? É, vale, você pode descer sempre aí. Tem problema nenhum. Aluguei a casa e paguei três meses adiantado. E agora a mulher vendeu a casa e eu já paguei. O que eu devo fazer, Ana Paula? E você morou? Claro que você ficou bem claro, né? Não, a pergunta eu acho que ficou bem clara. Aluguei... Aluguei a casa e paguei três meses adiantado. E agora a mulher vendeu a casa e eu já paguei. O que eu devo fazer? É. Se ela perdeu a casa, né? O contrato continua. Mas a pessoa que comprou, ela pode pedir o imóvel de volta. Mas ela tem que dar um prazo de 90 dias. Ou o inquilino vai dar outro imóvel. Então, nesse caso, você passa... Porque os 90 dias que tem exatamente três meses que ele falou... Não tem como sair, né? Não tem como sair, né? Ela não é dirigida pela lei, né? Durante 90 dias, ela não pode sair da casa. Não pode ser chamada de imóvel. O novo adquirente do imóvel tem que dar um carro de 90 dias para poder sair. O senhor não vai ganhar uma casa. Hã? Depois a gente vai conseguir ganhar uma casa. Ah, a pergunta agora é na profissão. E se não conseguir ganhar ganhar uma casa nesse período? Não tem mais essa honra aí. Não é o problema do... Não é diferente, né? Não é problema? É o prazo de 90 dias. Ela não está indo em 90 dias desde cada... Certo. Eu sabia que eu ia poder ter aqui vários esclarecimentos. Eu quero agradecer a sua vida mais uma vez. Aliás, a primeira vez espero trazê-lo outras vezes. A gente lançou esse quadro e hoje é um sucesso do programa da TV Parnaimana. É... Com esses esclarecimentos com direito trabalhista, com psicologia infantil, com direito familiar, com aposentadoria, com direito imobiliário, é a parte específica do inclinato, né? Muito agradecido em nome dos meus telespectadores que com certeza estão agora bem mais bem informados. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor. É uma honra, né? Ser convidado para... Ser convidado para... Ser convidado muito grande, né? E... Bom dia. Eu vou estar aí no jogo na semana. Bom, pela semana. Em nome da nossa... E eu vou estar aí no jogo na semana.